O Grupo Mexicano RBD está preparando. Agora, o que é esse projeto? Porque até então, nenhuma informação foi confirmada pela própria banda, né? Então, mas o Dire, o Dire, nosso Dire. Fofoquerinho! Ele mesmo, o Gabriel Sorrentino, ele é louco pelo RBD, gente. E é fã. Ele tem novas informações sobre o que pode vir por aí. Conta pra gente, Dire! E será que realmente vem aí? Trago novas informações sobre a possível passagem do furacão RBD em solos brasileiros. Até agora, nada foi confirmado pela própria banda. Mas o fofoqueiro Léo Dias afirma que a contagem regressiva lançada pelo grupo é para o anúncio de uma turnê mundial. Após 15 anos da separação, tudo indica que se nada mudar até lá, a abertura da venda dos ingressos do show no Brasil já tem data estabelecida. Mas como a vida nunca foi fácil para os amantes do RBD, tem um detalhezinho que precisa ser esclarecido. A princípio, dois shows estariam marcados e confirmados em São Paulo, que devem acontecer, inclusive, no Allianz Parque, arena com capacidade para mais de 43 mil pessoas em lugares cobertos. A pré-venda dos ingressos será aberta no dia 27 de janeiro, que cairá numa sexta-feira. Mas apenas clientes específicos de um banco terão essa vantagem. Então, fãs do RBD estejam preparados para passar a raiva. E para completar a emoção, Maite Peroni, que acaba de anunciar a gravidez do seu primeiro filho, também é dada como certa. Ainda não há informações de que maneira seria a participação, mas os shows estão previstos para acontecerem entre outubro e novembro. E agora é só preparar a sua gravata vermelha e aguardar.